Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curitido Carvalho e peço a vocês que se gostarem do conteúdo, por favor, deixem um like, inscrevam-se no canal caso não sejam inscritos, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo, compartilhem porque isso ajuda muito o canal a lutar contra o algoritmo que já não gosta muito desse tipo de conteúdo mesmo e é claro, podem ficar à vontade na seção dos comentários como sempre. E no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre o que realmente é a masculinidade e já preparo vocês dizendo que provavelmente não é o que vocês pensam, tá? Porque na verdade o que a gente tem sobre masculinidade aqui na internet e na cabeça da maioria dos homens em todo o mundo é na verdade fetichização, é pura fetichização não só uma fetichização do masculino per si, muito visto nessa cultura do rejeite à modernidade e abrace à masculinidade, né? Muito passado por vários gurus aí que tentam obviamente expandir cada vez mais o conceito de masculinidade para que ele realmente possa lucrar mais com isso, né? Como se faz com uma vaca antes de ordenhá-lo, você engorda ela primeiro e depois ordenha e na verdade isso é um sistema que funciona, tá? É um conceito de certa forma coerente, o conceito de masculinidade que nós temos e ele funciona, é completamente estúpido, mas ele funciona porque ele é simples de compreender ele tem um background instintivo, biológico, né? Ele se comunica com a nossa demanda biológica ali do que é ser homem e tudo mais e assim, é simples o suficiente para qualquer pessoa entender, sabe? Qualquer pessoa que tem um QI de dois dígitos então os homens eles realmente caem nessa lábia de que, por exemplo, a masculinidade ela é uma fetichização muito mostrada por obeliscos na ficção como por exemplo Thomas Shelby tem muito jovem que realmente acredita que o Thomas Shelby é o pilar da masculinidade ou mesmo que o atleta preferido dele de fisiculturismo é o pilar da masculinidade super-heróis, personalidades, geralmente forjadas, né? que mostram através das telas, assim, um padrão de vida até de certa forma primitivo um cara grosso, um cara rústico muito grande, muito forte e que está em contato realmente com o seu lado ancestral mas isso, na verdade, é pura fetichização e aí fica a dúvida, né? o que é a masculinidade? será que é uma verdade biológica? será que é um conceito sociocultural? é a forma com a qual você se identifica? talvez um conjunto de regras e valores? então existe essa confusão também, né? como se não bastasse a própria crise da masculinidade temos também uma crise generalizada não só uma crise interna dentro dos homens mas uma crise externa uma crise substancial, material, no mundo em geral guerras de narrativa guerras ideológicas operações psicológicas, né? grandes conspirações e profetizações do apocalipse e tudo mais tudo isso realmente nos confunde e nos distrai do que é a masculinidade ou que deveria ser a masculinidade ou qualquer coisa do gênero e cria mais perguntas do que respostas verdade seja dita estamos presos numa fetichização do que é ou deveria ser o masculino e que essa fetichização ela é na verdade um reflexo da própria fetichização do que deveria ser o feminino ou do feminino ideal como vocês conhecem a narrativa do meu canal que eu gosto de chamar de waifu a fetichização do que os homens projetam nas mulheres o que eles queriam que as mulheres fossem, né? e geralmente a fetichização do masculino ela é dependente dessa fetichização do feminino então vocês podem perceber que os ídolos ou exemplos de masculinidade dos homens essa fetichização do que deveria ser a masculinidade está completamente atrelada à utilidade que esse homem vai ter em relação a uma fetichização do feminino ou seja, esse conceito de masculinidade ela é dependente do feminino por si, né? e isso não é atual, tá? não achem que isso é uma crise atual da masculinidade como também faz parte de uma fetichização, né? achar que os homens de antigamente eram mais homens que os homens de hoje eram mais masculinos que os homens de hoje porque, na verdade, desde a Grécia e Roma Antigas o próprio conceito de masculino, do paterfamílias e tudo mais era também um conceito de utilidade ao feminino principalmente de uma fetichização do feminino do que o feminino ideal deveria ser o paterfamílias grego como vocês estudaram aí, eu acredito, no ensino médio nos livrinhos do MEC gosta de mostrar isso como a base do patriarcado no mundo e da opressão masculina mas o paterfamílias era realmente o reconhecimento do homem como um pai de família daí o nome do homem como homem mesmo, né? a partir do quanto ele poderia prover e proteger para uma família ou seja, mulher e filhos sendo esses filhos, obviamente, produto do feminino, tá? é claro, o homem tinha mais autoridade nessa época e como as mulheres têm uma certa aversão, uma responsabilidade elas acusam essa autoridade masculina de opressão quando na verdade é uma pura autoridade dada justamente por eles terem mais responsabilidade, tá? se a família do paterfamílias ou seja, do pai de família cometesse um crime se os dependentes dele cometessem um crime quem respondia era ele então, se ele tinha essa responsabilidade ele deveria ter também autoridade para controlar a vida dos seus dependentes mas as mulheres trataram isso como opressão porque elas são completamente alheias à responsabilidade mas como se não bastasse, tá? como vocês podem conferir no vídeo fenomenal do Kodama no seu antigo canal Angry Fox Pilgrim sobre a indulgência patológica ao amor cortês ele mostra também como na era medieval com a ascensão do catolicismo marianista houve uma literal guerra psicológica como se fosse uma operação psicológica da CIA mesmo para incutir na sociedade da época um certo romanticismo idílico apaixonado mesmo através dos, digamos, agitadores culturais da época que seriam os menestrés, os bardos os artistas de então, né? os cavaleiros errantes toda aquela fantasia que havia sobre homens de coragem ou de talento para eles realmente positivarem na sociedade um certo romance então nós devemos, entre aspas, agradecer a toda essa loucura de poemas e andar de mãos dadas na rua e demonstrar carinho na rua ao marianismo católico medieval e a introdução do amor cortês na sociedade muito, claro, pressionado pelas próprias feministas da época que eram as déspotas as mulheres de altíssimo escalão que elas tinham tempo livre autoridade, poder para passar essas coisas na sociedade exatamente como as atuais fazem porque a vida urbana atual nos deu poder para sermos tão privilegiados quanto, sei lá, reis de alguns séculos atrás então nós podemos dizer que todas as mulheres de hoje elas vivem melhor do que qualquer déspota medieval que já existiu então é por isso que nós podemos ver não só na Grécia quanto em Roma quanto em época medieval e vitoriana que as mães das mudanças culturais do progressismo eram as mulheres déspotas ou seja, as mulheres com poder e hoje todas as mulheres têm um poder cultural muito forte e é por isso que a gente vê elas repetindo esse padrão toda vez que elas tomam poder elas tentam mudar a sociedade transformar, degenerar convencer, tanto faz então assim, o conceito de masculinidade atrelado ao feminino dependente do feminino não é atual o manginismo não é atual ele é muito antigo ele vem até mesmo antes da própria história humana ser escrita a gente consegue observar através de pinturas rupestres e outras descobertas arqueológicas como por exemplo a mulher de Willendorf datada de mais ou menos 28 a 25 mil anos atrás e ela é justamente essa fetichização do ideal físico de feminino perfeito que na época era uma mulher mais avantajada com a circunferência abdominal larga e tudo mais ela era a waifu da época vamos pôr assim então desde os primórdios da humanidade o conceito de masculino social natural sempre foi o que foi útil às mulheres sempre foi o que as mulheres precisavam para sobreviver é como se o feminino fosse o primeiro sexo e o masculino fosse o segundo sabe e daí vocês entendem muito melhor a narrativa do meu canal do genofascismo do homem como formiga operária sendo na sociedade como uma colmeia o feminino o objetivo principal e os homens só na verdade como uma uma massa perdida e confusa de gladiadores tentando obviamente competir ali pela atenção da fêmea para finalmente conseguir sexo companhia e toda aquela gratificação interna que motiva ele a se reproduzir para passar assim a sua genética de vencedor adiante e repetir o ciclo só isso então o que a gente percebe que é uma fetização pura essa coisa de que os homens antigamente eram mais masculinos não tem isso cara não faz sentido nenhum independente da época que vocês estejam mirando se até as tribos germânicas acreditavam que o masculino era a capacidade de proteger a sua fêmea os gregos achavam que era o casamento e o paterfamílias os romanos também de certa forma os medievais achavam que era realmente aquela coisa do romance e o casamento positivado pela igreja e aqui no ocidente já mais perto da revolução industrial na urbanização do mundo era o que a gente mais conhece hoje em dia que é o que o provedor e protetor a capacidade de ter na verdade várias famílias várias mulheres e prover e proteger para eles de forma satisfatória isso foi muito comum na Europa e nos Estados Unidos logo ali na expansão ao oeste quando unificaram as treze colônias já que era necessário expandir a colonização inglesa nas colônias o que foi positivado do masculino era realmente a grande capacidade de se reproduzir um homem de sucesso era um homem que tinha vários filhos muitos dependentes e a capacidade obviamente de prover a esses dependentes uma linhagem genética muito grande isso também é um tanto bíblico é bem abraâmico isso e faz todo sentido quando a gente percebe que o ocidente ele foi cristianizado correto então foi nessa época que se criou a nossa herança de crer que o masculino ele é na verdade respeitado e reconhecido através do trabalho da labuta mesmo do suor na testa e do peso nos ombros etc e também uma visão bem mais territorialista porque um homem que está expandindo ele quer manter o seu território ele quer manter competidores longe e tal e é claro que isso faz parte também de um incentivo biológico mas como eu já expliquei a vocês a cultura humana não cultiva nada que não se comunica com a nossa própria biologia se tem informação biológica para fazermos isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde através até de uma lei de Murphy na sociedade se não tem incentivo biológico para acontecer não vai e pronto se a gente não evoluiu para fazer tal coisa isso não vai acontecer na sociedade pelo menos não de forma generalizada vai ficar ali no máximo em alguns casos exceção que só confirmam a regra e deveriam ser deixadas de lado de qualquer forma mas enfim é prova também esse padrão esse padrão que a gente vê da masculinidade ao longo da história de sempre ficar ao redor do feminino sempre se resumir ao que é útil ao feminino ou através do feminino seja através do que as mulheres podem oferecer com gestação e fertilidade que são os filhos ou através da liderança das mulheres ou do controle das mulheres ou da provisão e proteção as mulheres é sempre ao redor das mulheres o quanto de mulher você consegue comer o quão apaixonado por mulher você é e tudo mais é sempre ao redor delas e aí é que está não tem não tem nenhum bom exemplo de masculinidade que a gente possa assumir para nós olhando para o passado não tem essa é justamente a grande questão desse vídeo não tem essa de rejeite a modernidade e abrace a masculinidade como se a masculinidade ela fosse um conceito retrógrado que a gente tem que recuperar e que foi perdida ela não foi perdida na verdade a masculinidade nem foi construída ainda de verdade porque o masculino ele tem que ser independente se ele for dependente do feminino ele é só uma arma um braço armado do feminino e é uma confusão que os homens muito fazem porque como eu expliquei é simples de entender é fácil e tem background biológico tem um certo incentivo determinado pela nossa natureza pelos nossos ancestrais para ser assim e os caras realmente acham sem ironia nenhuma que ser masculino é ser útil para o feminino direto ou indiretamente eles nem percebem isso mas repetem os sintomas lê do engano e é justamente isso não faz sentido nenhum que o masculino ele dependa do feminino para existir mesmo que não pareça se ele depender do feminino para existir não é masculino isso é até uma proposição feita por Lacan quando ele falou do que se tratava o masculino e para ele segundo suas leituras o masculino é uma falsa identidade que só existe em relação a essa fetichização do feminino essa waifu realmente é por isso que eu tento trazer o waifuismo para vocês mostrando que se você não controlar a sua fetichização do feminino se ela não for do seu total controle você nunca vai conseguir ser masculino e não adianta você ficar tentando espelhar essa fetichização nas mulheres como numa expectativa de que elas fossem melhores as honradinhas dona de casa e uma mulher que ai atrás de um grande homem é sempre uma grande mulher e a mulher leva o homem ela é a base de casa e blá 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 não adianta porque você vai depender de uma expectativa e você só se livra dessa dependência sendo um homem obviamente determinado biologicamente para servir ao feminino você só se livra dessa fetichização ou pelo menos do controle dessa fetichização já que você não dá realmente para se livrar dela já que é um determinismo biológico você só se livra desse controle quando você toma o controle para si e você só toma o controle para si quando você para de espelhar isso no feminino porque no momento que você põe a expectativa no outro ferrou cara você perde o controle a dona da identidade da sua expectativa vai ser a mulher e não você como é que você vai ter o controle de uma coisa que você deu de mão beijada já não é mais seu você presenteou as mulheres com a sua expectativa meus parabéns você perdeu o controle da própria masculinidade e é claro Lacan ele era muito literal ele era meio Freud nessa parada de ficar falando tudo de pênis de pênis e pênis como por exemplo dizer que a masculinidade ela vai ser muito ferida quando o homem ele não consegue ter uma ereção quando necessário na frente de uma mulher ou seja a masculinidade do homem é ferida daí a masculinidade frágil que dizem tanto ela é realmente ferida quando o homem não consegue mostrar a sua habilidade para a mulher ou quando ele vê um homem maior e mais forte que ele na frente ou seja mais capaz que ele de prover e proteger e satisfazer uma mulher ou por exemplo viver no sistema justamente como o nosso de hoje onde o homem é simplesmente incapacitado de construir um ninho de amor para atrair a fêmea como se fosse um passarinho mesmo aquela espécie esqueci o nome que monta ninhos cada vez maiores e isso é uma forma de competição sexual masculina ou aqueles pinguins que fazem ninhos com seixos pedrinhas e o que tiver o ninho maior ganha a atenção da fêmea então é por isso que hoje principalmente a masculinidade está em crise os homens eles não estão conseguindo satisfazer as mulheres a fetichização do masculino não está conseguindo satisfazer a fetichização do feminino então você percebe como isso é loucura é um tipo de matrix é o que a gente tenta quebrar aqui na filosofia da redpill existe uma programação biológica ilusória dentro das nossas mentes através de um inconsciente coletivo que é uma construção biológica sedimentada nas nossas mentes na mente de todo ser humano através da seleção natural a um ambiente específico ambiente específico esse é um ambiente tribal um ambiente primitivo nada parecido com o nosso ambiente urbano atual por isso que o tribalismo é tão grande por isso que o territorialismo é tão grande por isso que não tem essa coisa de cidadania nós não conhecemos cidadania a gente conhece tribalismo a matrix ela é tribal e acabou nós não temos não tivemos tempo para nos adaptar a um ambiente urbano um ambiente cidadão nós não temos essa referência de matrix entendeu é por isso que nós funcionamos tão mal num ambiente urbano só que da mesma forma nós não podemos voltar mais para o ambiente primitivo porque bom ele é primitivo se nós quisermos viver em conforto viver ao redor de cinturões agrícolas ter tecnologia e tudo mais a gente não pode voltar para tribos seria um retrocesso tecnológico coisa que eu não quero muito se discute com vários delírios a respeito a respeito da vida no campo novamente uma fetização de que o masculino ele é primitivo ele é ancestral e aí vou levar minha honradinha para o campo e viver uma vida mais simplista mais naturalista mas a verdade é que muitos muito poucos realmente tancam a vida no campo o cara já nasceu cresceu e se adaptou a uma vida urbana comendo alimento processado com delivery de comida com tecnologia e fica falando sobre vida no campo quando na verdade nem tanca essa vida bom eu não vou dizer que todos estão em cope mentindo para si mesmo sobre a vida no campo mas muitos estão não vou dizer nem maioria nem todos vou dizer que muitos estão mas através dessa visão freudiana lacaniana de homem como falos erectus masculinidade como falos erectus a gente percebe exatamente a confirmação de que o masculino ele depende do feminino isso é até uma positivação biológica a masculinidade do homem ela é e sempre foi vista através da virilidade da capacidade de penetrar descobrir invadir e de se manter ereto exatamente como é simbolicamente o pênis é por isso que em várias várias civilizações o pênis era visto como um exemplo de altivez de virilidade e veja só o próprio pênis ele só fica ereto quando ele é requisitado pelo que? por uma fêmea então quando tem fêmea no local quando o homem ele está excitado acontece a ereção do pênis novamente a virilidade o que? só vem quando é requisitado pelo feminino isso é um positivismo biológico você não tem como mudar isso não tem o que fazer quanto a isso existe em você uma fetichização do feminino a qual inclusive excita o homem motiva o homem faz o homem fazer o que faz se você entregar essa fetichização essa waifu às mulheres tu está ferrado meus parabéns você cuspiu na cara da tua masculinidade então o que você pode fazer o máximo nisso tomar essa fetichização para você e controlar ela ignorar ela também não funciona muito bem porque uma hora ou outra ela vai vir te abusar é como por exemplo a questão da polução noturna o que transforma o menino num homem é justamente pelo menos do ponto de vista biológico a primeira ejaculação a polução noturna o que acontece veja só justamente através de um sonho que não lembra da primeira polução noturna quando você sonhou com aquela gostosa e aí acabou melando a cama quase todo homem passa por isso essa mulher gostosa que você sonhou irmão era sua fetichização era sua waifu ela é construída através de duas coisas basicamente um a ânima que é o inconsciente coletivo do que é o feminino e uma mulher fértil que ela vai ter características maternas ela vai ter por exemplo um quadril largo por conta do tamanho ali do útero do ventre na verdade para ter uma prole saudável ela vai ter mamas fartas para caber mais leite amamentar o filho ela vai ser carinhosa também porque é uma boa mãe ela é carinhosa ela vai ser bastante amável todas aquelas coisas aqueles padrões que são atraentes e comumente a todos os homens e em segundo lugar as referências de feminino que você teve as suas guardiãs por exemplo se a sua mãe por exemplo sua guardiã sua avó seja lá quem foi responsável por você for muito severa isso vai ficar preso na tua cabeça ao longo do teu desenvolvimento como menino e quando você chega na fase sexual a tua mente vai puxar essa referência feminina para você e aí vai criar a sua waifu vamos pôr assim a sua fetichização do feminino e aí é capaz que a sua fetichização do feminino também seja muito severa é por isso que muitos caras acabam perseguindo mulheres com borderline ou com vários problemas de personalidade quando a mãe demonstra esses problemas e é quase sempre assim quando você vê um cara que só consegue se relacionar com mulher borderline mulher problemática e tudo mais e tu observa a mãe dele ou a guardiã dele ou as mulheres nas quais ele cresceu ao lado tu vai ver que são idênticas idênticas são a mesma coisa então tá aí o grande problema o grande problema da masculinidade é olhar pra fora em vez de olhar pra dentro toda santa vez que o homem ele for questionado a respeito da capacidade dele de ser homem ele vai olhar pra fora em vez de olhar pra dentro ele vai buscar formas de se provar mais homem ganhar mais dinheiro ficar mais shapeado atrair mais mulheres e tudo mais o cara nunca olha pra dentro e é aí que acontece essa projeção da fetichização feminina o cara joga isso pra fora tentando encontrar a honradinha dele tentando encontrar uma menos pior pra comer ou pra se relacionar o que for lembrando a vocês isso é uma waifu é uma projeção que você faz eu tenho uma playlist já de alguns vídeos não lembro se são sete ou oito sobre o waifuismo e eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado pra vocês se estiverem interessados então chegando a conclusão do vídeo o que deveria ser a masculinidade ou o que é a masculinidade por si bom aí é que está a masculinidade é um processo de individuação e o meu processo de individuação é feito através da sabedoria e da consciência que eu sempre recomendo àqueles que acompanham até o fim do vídeo que é o que absorver o máximo de conhecimento possível e estar sempre ciente desses conhecimentos não deixar ele no porão da mente sempre ficar meditando sobre eles pra sim buscar o processo de individuação de independência e aí que está o ponto se a masculinidade ela é um processo de individuação ela não pode ser comunal porque cada um é um indivíduo próprio mas acima de tudo a masculinidade ela não pode ser projetada ela não é externa sempre que você fizer isso você vai cair no problema da formiga operária de ficar rendendo recursos ao feminino como uma tentativa de aumentar o seu sucesso reprodutivo e blá 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 e aí positivo genofascismo genocentrismo e todas essas coisas que a gente vê aí na nossa espécie como eu já expliquei a vocês as mulheres elas tem um incentivo para serem misândricas mesmo porque elas bom evoluíram assim as mulheres que foram mais misândricas infelizmente ou felizmente dependendo do ponto de vista se reproduziram mais as que amavam seus maridos como eu expliquei no meu vídeo porque as mulheres são incapazes de amar que também está aqui no link da descrição e no comentário fixado morriam pelos seus maridos e mulheres que morrem por homens bom acabam não se reproduzindo muito já que homens morriam a torteia direito até poucas décadas atrás ainda morre muito hoje 92% dos homicídios são contra homens então imagine se a mulher amasse tanto o homem a ponto de morrer por ele pois é como a mortalidade masculina era muito grande o que ela tinha o que ela podia fazer era superar o mais rápido possível e procurar um outro homem para ser dependente para ser o seu provedor e protetor e as que mais conseguiam fazer isso eram aquelas que não amavam muito seus maridos mesmo enfim eu expliquei tudo isso já em vídeo então não vou me ater aqui então na verdade o ponto aqui é a individuação o processo de transformação de menino para homem de feminino para masculino justamente como acontece até de forma biológica como já expliquei para vocês várias vezes sempre cito isso todos nós nascemos como feminino não só na concepção do feto porque todo ser humano é concebido como feminino e depois quando tem o cromossomo Y no genoma a vagina se fecha formando saco escrotal e o clitóris cresce formando pênis como se não bastasse toda criança nasce com qualidade feminina que é o que? dependente necessita proteção necessita provisão e o menino se transforma em homem através de um ritual de passagem que geralmente a sociedade faz isso por ele mas ele pode fazer sozinho e aí que está você não tem que ficar esperando copiar o ritual de passagem de outra pessoa o seu ritual de passagem de menino para homem pode ser ideológico pode ser físico lembre-se o processo de individuação é o ritual de passagem você se individua da maneira que melhor caber para você e a partir daí que você vai ter que acumular conhecimento sobre si então sim a masculinidade assim como a própria feminilidade são conceitos também culturais hereditários mentais ou seja psicológicos e biológicos mas isso não significa que a gente tem que ficar preso a essas definições que acabam sendo tóxicas para os outros e principalmente para nós mesmos então acima de tudo a masculinidade ela também é a coragem de buscar essa individuação afinal ela é necessária solitude e solitude é muito confundida com solidão porque as pessoas elas se sentem abandonadas quando estão em solitude elas não aguentam ficar na presença de si mesmas existe também um certo esforço que você tem que pôr em estudar a si mesmo estudar as definições do seu corpo as limitações do seu corpo e da sua mente a rejeição que você vai sofrer do seu grupo social familiar por estar seguindo o seu próprio caminho daí o MGTOW para claro encontrar a sua identidade quem realmente você é além do grupo porque o grupo ele vai se sentir ameaçado quando estiver perdendo um membro lembre-se que o grupo a Matrix ela quer sempre manter todos ali como se fosse uma grande mãe que não quer ver seus filhos realmente se independendo dela uma mãe super protetora então ela pode te radicalizar dizendo que você é egoísta que você é ingrato e blá 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 como as pessoas fazem quando o cara ele está realmente seguindo o seu próprio caminho para buscar a sua identidade então é preciso coragem para enfrentar tudo isso principalmente num tempo tão confuso como o nosso vamos por assim então assim a crise da masculinidade moderna ela já chegou num ponto onde já não dá mais para usar como desculpa as falhas ideológicas espirituais que nós temos que ela tem na verdade a masculinidade tem basicamente jogando essa desculpa nas mulheres do tipo as mulheres não se comportam bem as mulheres não sei o que já falei a vocês porque que aqui o MGTOW a gente fala tanto de mulher isso aí já é do ponto de vista social não de individuação o meu papel aqui não é necessariamente individuar vocês como já expliquei o MGTOW ele é duas coisas é a rejeição do genocentrismo e a admissão de um novo propósito de vida o processo de individuação o processo de individuação ele é singular para cada homem e por isso não dá para realmente ficar criando muito conteúdo a realidade disso é você que tem que criar o seu próprio conteúdo eu não tenho como ser um guru aqui e dizer que o certo é esse e esse seria loucura da minha parte então mais conteúdo tem a questão do genocentrismo do genofascismo e tudo mais e a minha narrativa que eu discorro aqui no canal sobre os assuntos de mulherzice vamos pôr assim para isso então esse aqui não é só um canal de autodesenvolvimento é um canal de opinião que possui uma narrativa macro social então assim para o processo de individuação não tem como realmente ficar falando de mulher para o processo de individuação mas aí é singular você não tem que ficar espelhando isso em criadores de conteúdo eu não sou seu pai não sou seu guru também já gravei um vídeo sobre isso então para lidarmos com a tal crise da masculinidade nós precisamos nos olhar no espelho e confrontar a nós mesmos adaptar nos transformar não é porque o nosso ambiente se transformou e a masculinidade ela precisa ser eficiencialista fazer o melhor que se pode com o que se tem e para sermos o melhor nós precisamos nos adaptar ao ambiente ter eficiência e esse processo é singular de cada um então o ambiente mudou para nós fazermos o melhor que nós podemos no nosso ambiente não basta sei lá decapitar o outro homem para simplesmente garantir que nós somos os melhores que nós somos maiores e mais fortes agora a briga ela é muito mais violenta e muito mais difícil porque é ideológica é psicológica é espiritual já não é mais física como era antes porque a tecnologia essa própria fisicalidade a conquista a destruição e construção de impérios e acúmulo de bens através de espoliação nos trouxe até aqui e tornou basicamente a fisicalidade desnecessária então o homem ele já não é mais o externo não dá para viver de bem com a masculinidade sendo só físico então está aí uma coisa que até as mulheres são melhores nisso elas mudam o conceito de feminino o quanto elas quiserem elas se adaptam muito mais fácil foi até um vídeo que eu fiz aqui no canal mesmo que os homens deveriam aprender com as mulheres elas mudam muito mais fácil o conceito de feminilidade é o que elas precisam para realmente viver melhor o homem não tem isso ele fica nessa merda retrógrada o tempo todo homem foda homem cheipado testosterona e bola azul e machão e blá 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 mano não tem isso você não pode responder perguntas espirituais ideológicas com determinismo físico material então as mulheres já conseguiram provar que elas conseguem mudar o conceito de mainstream de feminino então o próprio futuro da nossa espécie depende disso parece até um papo meio tradicante porque eu gosto de dizer aqui no meu canal que eu não estou nem aí para o sistema isso faz parte do processo de individuação do homem como eu vou explicar mais à frente mas o fato é que assim como no meu próprio canal mesmo que ele seja um diário um canal de opinião eu sim estou fazendo algo em prol da posteridade estou deixando aqui a minha opinião que para mim tem grande valor e para outras pessoas pode ter também então para essas pessoas eu estou deixando um incentivo de transformação e melhoramento então esse conceito de masculinidade individual e não tribal não material ele tem sim um grande papel no futuro da nossa espécie ou pelo menos pode ter então esse conceito ele é um que olha tanto para dentro quanto para fora ele não olha só para fora como é o que nós temos hoje não é só externo é o rito de passagem simbolizado pela individuação do homem ele passar por testes que dependem existem testes que não funcionam para todos não é simplesmente jogar um guri na floresta sozinho que ele vai descobrir quem ele é lá e ter uma epifania sobre si mesmo não é só estudar não é só levantar peso depende de cada um cada um tem o seu momento de epifania isso depende para isso você tem que se entender se olhar no espelho e saber aonde você vai sem encontrar e descobrir respostas sobre si mesmo então a masculinidade para lidar com essa crise ela tem que perder esse medo de mudança perder o medo do crescimento perder o medo de transformação e aceitar também as nossas inconsistências fazer autocríticas aceitar as nossas desfuncionalidades sistemáticas que como eu disse são tóxicas para nós por acabar espelhando uma fetichização na fetichização feminina numa expectativa num desejo de que as mulheres mães irmãs parentes e sociedade fossem diferentes e isso acaba deixando todo mundo insatisfeito levando todo mundo para merda acaba sendo tóxico para todo mundo para nós e para aqueles ao nosso redor e por último é uma masculinidade que através do seu rito de passagem da sua transformação que quando se encontra já não liga mais para porra nenhuma uma masculinidade tão masculina vamos pôr assim que simplesmente depois que se entende sabe o que é já não liga para mais nada e não muda por mais nada porque finalmente se encontrou e a partir daí já não leva mais em consideração julgamentos sociais cheia em minha adiômen e outras expressões externas porém continua se adaptando e se melhorando então senhores a vocês que acompanharam até aqui desejo a vocês um forte abraço sabedoria e consciência sempre aqui é Curuja do Carvalho vejo vocês no próximo vídeo e até mais e aí Obrigado.